Tem muitos pais que não sabem o que fazer com a molecada nas férias e tem gente se aproveitando disso. Tá aproveitando pra dar uma atividade pra molecada, pra que elas tenham o que fazer, empreendendo, ganhando um dinheirinho. Olha só que reportagem bacana agora, mostra. O negócio dessa criançada é brincar. Pode ser ali na cama elástica ou então do lado, na piscina de bota. Também vestido de super-herói igual o João Pedro. Me diz qual que é seu nome? Flash. Se é o Flash? Mas o Flash tá muito parado agora, ele não tem que correr? Ele corre também? Vamos ver. O Flash cansou, é isso. Cansou. Pois é, mas se o Flash cansou, surgiram os repórteres. E assim, lá se foi meu microfone. Qual que é seu nome? Como é que usa? Acho que não perdi o microfone. Depois de recuperar o microfone, eu digo pra vocês que aqui tem até lista de vagas e fila de tantos pais que querem ou precisam deixar os filhos enquanto trabalham. Essa empresa onde a gente tá aqui em Maringá existe há pouco mais de um ano. Antes, o espaço que eles tinham era basicamente esse aqui, onde a gente tá agora. Mas foi preciso mudar isso, porque o número de crianças não parou de aumentar. E aí, eles tiveram que ampliar. E criaram até mesmo um berçário. É aqui que ficam as crianças de quatro meses a três anos de vida. Como o Thomas, que tá ali de boa. O Davi, tirando uma bela de uma soneca. E a Luísa, que tá meio tomando uma madeira, meio dormindo. Na verdade, o espaço tinha antes lugar apenas para as crianças, a partir de dois anos. Hoje, o berçário é o principal, já que os bebês são deixados com os cuidadores durante todo o ano. E não só nas colônias de férias, como acontece com os maiores. O mercado para os bebês, a gente vê que é uma necessidade. As pessoas acabam precisando, por não adquirir a vaga do município. Então, a gente acaba atendendo esses pais, até que essa vaga saia. Os pais podem fechar diversos tipos de pacotes. Seja diário, mensal. Algumas crianças frequentam o local desde que foi aberto. Para os pais, uma boa saída, já que são dez pessoas para cuidar dos filhos. Mas a dona garante, para os filhos, também é muito bom. O nosso espaço não é escola. O nosso espaço é um espaço de recriação. Então, a gente já trabalha, desde os quatro meses, com o lúdico. Só com estímulos. Então, a criança vai passar parte do dia brincando, né? E adquirindo o conhecimento. É, coisa bem boa. A molecada tem que se divertir. Tem que queimar um pouco dessa energia e já vai todo mundo se aprontando para a volta das férias.